Fala galera, vocês bateram mais uma vez 5 mil likes galera Isso mesmo, e tem, é claro, gift cards pra vocês Mas pra isso, já vai deixando o seu like, estoura Estoura o like aqui, pra você poder também ganhar um gift card E quem sabe também ganhar uma carta lendária Muita gente deu like neste vídeo e ganhou carta lendária Tenho certeza, então se você foi um desse, comenta aqui embaixo rapaziada E quem sabe você também ganha um gift card Então é isso manos, meta de 5 mil likes neste vídeo 5 mil likes neste vídeo, vocês batem rapidinho Batemos em 2 horas a meta, e eu tô esperando isso rapaziada Então tamo junto, não esquece de se inscrever no canal Pra poder receber as notificações e não perder os gift cards, é claro Então, pega agora, para tudo Pega agora, a sua pipoquinha, e bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou mostrar pra vocês como é possível chegar na arena lendária Utilizando este deck rapaziada Lava round, balão, temos também aí os nossos servinhos O mega servo e os servos Gangue de goblins, lápide, flechas e coletor de elixir Não tem mais nada além disso Mas antes de tudo, já vai deixando o seu like Pra ganhar um gift card E quem sabe ganhar uma carta lendária neste vídeo Clica aí no botão do like Se ganhar uma carta lendária, já vai deixando aqui embaixo nos comentários Qual a carta lendária que você ganhou rapaziada Então não esquece, deixa o seu like pra ganhar um gift card Tamo junto rapaziada, então vamos lá Vamos agora pro primeira partida que eu quero mostrar pra vocês Que sim, é possível chegar na arena lendária Na montanha do porco Eu tava aqui na montanha do porco E aí eu caí pra poder mostrar pra vocês Que é possível sim chegar na arena lendária Com um deck aéreo improvável Que a galera não gosta muito, né? Muitos tem preconceito de deck aéreo Fala que é limitado, é complicado E cara, essa vai ser Opa, flecha, peraí Essa vai ser bem complicada Porque o cara tem executor Se ele tiver tornado Complicou Vai ser um belo teste Tomara que dê tudo certo Pra também não cair por água aí Minhas estratégias Vamos lá, vamos ver Essa aqui já foi Esse combo já foi Deu bom Vamos ver se a gente... Ai Tá, beleza Vamos ver o que ele faz ali com os nossos servinhos Que se chega... Nossa, zap Bom, mas vai chegar, vai bater, vai derrubar aquela... Eita, poxa Caraca, só tá me quebrando esse maluco Ele tem espelho Ele tem espelho, galera Bom, mas os lava pups Agora ele não tem zap Agora ele não tem zap pros lava pups Vai deixar muito dano naquela torre Quase caindo Nossa, mano Mas quase... Nossa Balão, balão, balão Mega servo, vamos Chopa Opa, opa Vai cair, vai cair Tá Seguramos Seguramos o balão Não vai tomar nem dano Tá muito bom pra gente, galera Apesar dele ter aí um deck Muito favorável pra ele Vamos colocar o coletor aqui Eita, executor de novo Tá, quase derrubamos aquela torre do lado direito A gente pode derrubar no próximo avante Galera, já vai deixando seu like aí, hein, mano Vai deixando seu like aí pra gente poder ter aquela sortinha de ganhar uma carta lendária Mas, mano Ai, errei Errei Eu coloquei, errei Vou mandar até uma carinha aqui pra ele de raiva Ai, flechas, flechas, flechas Ó, eu mandando carinha e o cara botando ordem de servos Tá, cara Essa jogada foi muito ruim Não façam igual Porque, ó Eu tinha que ter esperado isso A minha torre consegui focar Ai, caraca A minha torre tinha que focar no Na tropa dele No executor Mas não deu Vamos lá Nossa, complicou Agora complicou, galera Vamos lá Vamos tentar reverter Porque, cara Ele vai dar muito dano aqui Sabe que ele derruba? Não, não vai derrubar, não Beleza Vai dar dois danos É, eu vacilei lá Não façam isso Esperem o momento certo de colocar a tropa Pra poder mirar na tropa do seu adversário Senão vai dar muito ruim, galera Vamos lá Vamos de lava round Balão, mano Ai, caraca Será que vai mirar? Não mirou Minha torre não mirou no executor Flechas, flechas Meu Deus Vamos, vamos, flechas Tá Nossa, deu bom Deu bom Vai muita coisa pra cima dele Só se ele tiver alguma coisa lá Mas vai cair Nossa, ele ainda gastou, mano Caiu a torre e ele gastou o zap, mano Ele tem espelho, é claro Mas ele gastou um zap, né, mano Opa Tá E agora? Segurar ou não segurar? Vamos tentar segurar Colocar o lápis aqui no meio Pra tentar segurar Vai dar muito bom isso aqui, hein Acho que vai dar muito bom isso aqui 10 segundos 10 segundos Obrigado, rapaziada Flechas, flechas Opa Já era, irmão Já era, irmão Foi Primeira vitória pra casa Conseguimos aí A primeira vitória E com isso a gente volta ali Para a nossa arena lendária É com 3 mil troféus 3 mil 18 3 mil 18 Galera, 3 mil 18 troféus Mas para tudo Vamos para tudo Porque nós precisamos Daquele seu like maroto Desce um pouco aqui a tela Já clica no like Pra poder ganhar uma carta lendária E quem sabe um gift card, cara São muitos gift cards De 100 reais pra você Ontem eu dei dois Então, deixa o seu like A meta é de 5 mil likes nesse vídeo Vamos lá Vamos deixar aqui abrindo Esse baú de prata E vamos para mais uma partida Vamos mais uma Vamos mais uma Porque aí o pessoal vai falar Ah, é sorte Deu sorte Cara, a gente pegou um cara Com peca e executor Um deck chatão, mano E a gente conseguiu ir muito bem Então Não foi sorte Então vamos mais uns Mais uma aqui Para mostrar pra você Que vai dar bom, rapaziada Vamos lá Montanha do porco Chegamos aí na montanha do porco E estamos aqui, ó Com o coletor Eu falei até com a arena lendária Tô viajando É a montanha do porco 3 mil troféus, galera 3 mil troféus Vamos lá Vamos aqui na Opa, defender a princesinha Ó, um deck totalmente diferente Agora provavelmente, hein Deve ser um deck de log bait Será que é log bait? Eita, mago elétrico? Não, não é log bait Até fiquei confuso aqui, mano Mas beleza Vamos segurar aqui Deu um dano lá Porque eu fiquei confusão, mano Mas beleza Nossa, gastou flechas ali Lápide Eu tenho É que eu não tô com os servinhos na mão Seria lindo agora os servinhos na mão, hein Ele gastou o mago elétrico E as flechas, cara Vamos lá, vamos de lava round aqui Aqui atrás E vamos tentar começar nosso combo Como tá bom Tem ali na tela uma lápide Tem também o coletor delixir E tá vindo o lava round A lápide vai indo ali Vai dando distração E o que acontece também? Se o cara vacilar Os esqueletinhos chegam na torre E aí dá muito dano Então essa é a ideia Vamos lá Combo pom Ai Bola de fogo Vamos de... De... Ah, caraca Não, não, não Deixa, deixa, deixa Tá Vamos de servinhos aqui atrás Pra tentar chegar naquela torre inferno Podia... Era bom demais grudar naquela torre inferno Boa Beleza Agora a gente vai derrubar Vai derrubar Aquela princesa não vai dar conta, mano Não vai dar conta Olha o que ele... Olha o esqueletinho por baixo Que eu falei Levamos a primeira torre Levamos a primeira torre, rapaziada Levamos a primeira torre Vamos lá Vamos chegar aqui E subir com o nosso lava round Tá Vamos tentar ver o que a gente consegue Aqui com os... Ah, beleza Aqui vai dar conta A lápide vai dar conta Vamos tentar aqui com os goblinzinhos mesmo Vamos ver o que vai dar de dano lá naquela torre principal E vamos soltar nosso balãozinho aqui atrás do lava round Ele tá protegido, né É... O balão tá protegido pelos lava pups E agora vai chegar naquela torre com certeza, mano Mil numa torre E agora caiu batendo naquela torre Nossa, 500 Vai caindo Duas coroas Duas coroas na cabeça do moleque, mano Duas coroas na cabeça do moleque, molecote Vamos lá Vamos tentando agora Porque tem 500 na torre dele Vou de lá Porque aqui atrás Só poder chegar meu lava round E aí com o lava round Aí é só alegria, né, rapaziada Por quê? Eu boto meu lava round Opa, ele veio com tudo Caraca Ele veio com tudo aqui, mano Vamos tentar segurar Vamos tentar segurar Vamos lá Olha, botou princesa ali Ignorou tudo e foi com tudo Flechinhas E seguramos Eita Seguramos Seguramos Tem lápide aqui também, irmão Tem lápide aqui também, irmão 26 segundos Olha lá Vamos mandar carinha aqui, mano Ah, moleque Que risadinha pra você Olha o lava round Bola de fogo em mim Eita Lava round lá batendo Mano, não precisa fazer mais nada O lava round vai dar conta Vamos colocar o balão Ah, nem precisou, rapaziada Vamos... Vamos mandar aqui uma provocação de leve, né, mano Vamos mandar uma provocação de leve 32 troféus aqui, mano É isso aí Baú de ouro Mais 32 troféus, mano Troféus Mano, 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 mano Muito bom, né, rapaziada Passamos de 3 mil troféus E conseguimos chegar aí A montanha do porco Tranquilamente E conseguimos aí Surpreender os nossos adversários 3 mil e 50 troféus Então, é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido essa dica, cara Essa dica Que só tem uma lendária Que é o lava round Essa dica é muito boa pra vocês, mano Todo mundo tem esse deck Porque o lava round sai muito O lava round sai todo mundo aí Que ganhou lendária Pelo menos já ganhou uma carta lava round Porque, mano, é uma das que mais sai De carta lendária, beleza? Então essa foi a dica pra vocês Um deck muito chato Muito complicado Mas, cara, funciona demais, mano Funciona demais Então, utilizem Quem sabe você curte E comece a subir mais de troféus Então é isso Essa foi a dica pra vocês Tamo junto É nóis Não esquece do like, mano Gift cards Bateu 5 mil likes Eu vou dar um gift card pra vocês Tamo junto É nóis Um abraço Fui! 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 Fio do Camino